Após ter a prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro, ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, lembra dele? Entrou com um recurso agora no Supremo Tribunal Federal para não ser preso. Não é, Helen Anacleto? Bom dia. O que a defesa dele diz? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O argumento dos advogados é de que Delubio não pode ser preso, até que sejam analisados pelas instâncias superiores, todos os pedidos de anulação da condenação. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, negou o último recurso que impedia Delubio de começar a cumprir a pena de seis anos de prisão, a que foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro por lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato. Delubio já havia sido condenado por formação de quadrilha e também por corrupção ativa no esquema que ficou conhecido como Mensalão. A sentença somada chegou a oito anos e onze meses de prisão. O recurso de Delubio agora segue para a análise do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada.